O Superior Tribunal Militar decidiu soltar os nove militares presos acusados de atirar contra o carro de uma família e matar duas pessoas no mês passado no Rio de Janeiro. Nove dos doze militares que participaram da ação estavam presos desde abril por decisão da Justiça Militar. O habeas corpus foi julgado hoje pelo Superior Tribunal Militar. Dez ministros decidiram pela liberdade dos militares. Dois votaram por medidas cautelares e um pediu que fosse mantida a prisão de um dos acusados. Todos os envolvidos vão responder em liberdade por homicídio qualificado e por não ter dado assistência às vítimas. Os doze militares do Exército são acusados de disparar mais de 80 tiros contra o carro de uma família no dia 7 de abril, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação resultou na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, e do catador Luciano Macedo, de 27. Nessa semana, a Justiça Militar ouviu as testemunhas do caso, além de um sobrevivente.